O motorista de ônibus da ARCR Locação, empresa privada de transporte de funcionários e turismo, faleceu após o veículo cair numa ribanceira da BR-101, no quilômetro 77, no Ibura, na região metropolitana do Recife. O canal que destaca a região Nordeste vai falar um pouquinho sobre esse fato em instantes. Antes, queria fazer três pedidozinhos que você resolve bem rapidinho, é fácil demais, 0800. Primeiro, clicar nesse botãozinho vermelho de inscrever-se para fazer parte do canal mais nordestino do YouTube, como eu falei. O segundo é ativar o sininho que fica ao lado do botão vermelho para ficar recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando em nosso canal. E o terceiro é deixar aquele like bacana, aquele like filé, que tanto ajuda no nosso crescimento, porque esse espaço informativo é nosso. Então, depois da vinheta, vamos detalhar sobre o acidente que vitimou o motorista de uma empresa de transporte no Recife. Pois bem, rapaz, um ônibus caiu de uma barreira no quilômetro 77 da BR-101 e só parou ao atingir o muro de uma casa na comunidade Candeeiro, no bairro do Ibura, na zona sul do Recife, isso na manhã da sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o motorista perdeu a vida ainda no local. Pela análise do local do acidente, a equipe da PRF não identificou nenhum vestígio ou marca de frenagem na pista, o que indica, segundo a corporação, que o motorista pode ter tido um mau subito. No entanto, o Instituto de Criminalística, o IC, é quem pode definir o que realmente aconteceu após periciar o local. Ainda no lugar do acidente, a RCR Locações informou que o nome do motorista é José Luiz da Silva Júnior, de 36 anos, e que ele estava sozinho no ônibus. Não havia passageiros no momento que o ônibus caiu na ribanceira. Ainda de acordo com a empresa, o motorista tinha pego o veículo na garagem e seguia para o porto de Suape. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco esclareceu que a vítima fatal não ficou presa às ferragens. A área onde o ônibus caiu é de morro. Ele passou pelas lonas plásticas que cobriam a barreira. Imagens foram registradas por moradores do local e por pessoas que estavam passando pela via no momento e pararam tentando ajudar. Após a colisão, o Corpo de Bombeiros interditou a calçada do imóvel atingido pelo ônibus e de outras duas casas, pedindo que as famílias ficassem fora até que a equipe da Defesa Civil do Recife fizesse vistoria. O imóvel atingido é dividido em dois. Em parte, mora uma família e em outro funciona uma lanchonete. Um guincho foi enviado e o ônibus foi retirado da barreira por volta das 13h30. O acidente aconteceu por volta das 9h20 da manhã. Segundo a empresa, depois da perícia, o veículo voltaria para a garagem. O lugar já tem histórico de acidente. Em 2019, março de 2019, um caminhão também tombou. Na época, o motorista ficou ferido. Agora é esperar os resultados das investigações para saber se o motorista faleceu do acidente ou do mau súbito. Provável mau súbito que ele teve antes de descer o barranco. Agora é a família ter muita força, a família de Sr. José Luiz, os amigos também e os companheiros de trabalho da RCR. Um grande abraço e até o próximo vídeo.